Saulo Alesson mandou cincão Chico, estou avisando Uma Titã 2017 Não, estou Avisando não, estou olhando 2017 com Estou visando Uma Titã 2017 com 13 mil Quilômetros Vou andar no máximo 10 quilômetros por dia O motor vai durar? Não, ele vai durar até 60 mil Ele vai durar até 60 mil Quilômetros, depois ele vai quebrar Eu lhe garanto Eu te garanto Não é brincadeira não É o seguinte, Saulo Talvez vocês que não me conheçam Vocês vejam o meu jeito debochado Eu sou debochado, sou baiano O deboche pra mim faz parte Da graça Desse canal Mas eu estou falando sério Eu tenho essa cara de debochado Pra não ficar chato Mas eu sou debochado também Eu faço ironia Eu uso muito a ironia Do sarcasmo Do deboche Pra não ficar sem graça Pra não ficar parecendo aquele militante chato É uma porcaria É uma porcaria E ficar dando de chato Então eu tenho que usar o deboche A ironia, o humor Mas é verdade, cara Tudo que eu falo aqui Inclusive os vídeos que eu tenho lançado recentemente Sobre as minhas críticas à Ronda Aí tem os idiotas Que foram bobão da Ronda É um bando de inocentes Eu tenho dó desses caras São inocentes É gente que não tem escolaridade E é sério Não é porque eu estou me achando melhor não Mas é no mínimo uma pessoa que não tem escolaridade Não tem Não sabe nem ler Não sabe nem ler Tá É gente ignorante mesmo Aí vão dizer Aê Você Seu direitista de bosta Seu bolsominion Seu não sei o que Línio Acho que você quiser Mas é gente inocente Que não sabe ler Não tem escolaridade A gente realmente é ignorante É ignorante de não saber Porque é óbvio que uma moto dessa Não dura muito É só você conversar com qualquer mecânico Dados Ibagens Dados gente São dados Só um idiota Acredita que a A Ronda 160 Dura mais de 60 mil quilômetros Só um imbecil Uma anta Uma porta Ou um inocente Ignorante Não escolado Infelizmente gente É isso Não tô dizendo que é você não Viu Saulo Não tô dizendo que é você não Você pode ser um ignorante De não saber De não saber Tem gente que leva pro coração Quando eu chamo de ignorante Ignorar É não saber Ignorante Não é da forma pejorativa Tipo lhe xingar Ser ignorante Não É ignorante Cara Você é ignorante Você não sabe Então você não sabe Mas se você comprar essa bosta Ela vai quebrar com 60 mil Com esse jeito de debochado O nego acha que é brincadeira Que eu tô aqui Pra fazer briguinha com a Ronda Não é não Eu tô tentando salvar vocês Porra Crianças Eu disse zorra Eu disse zorra mesmo Eu tô tentando salvar a pele de vocês O bolso de vocês Só que com o meu jeito de brincadeira Debochado Pra tentar acessar vocês Mas tem gente que não absorve Pensa que Não Esse cara é um debochado Ou porque ele quer ser patrocinado Pela Ronda Gente Eu não quero ser patrocinado Pela Ronda Juro pra vocês Vamos lá A Ronda vai me pagar O que eu quero Sendo que ela não precisa Ela não precisa De De publicidade Empresas que não precisam De publicidade Não pagam Nada Para os seus Patrocinados Eles ganham Drinks Uns bons drinks Eu garanto Isso a vocês Então eu prefiro Mil vezes Ser patrocinado Por uma empresa Que quer sim Ter mais vendas E que não seja A primeira colocada No mercado Eu não quero Eu quero desafios Eu quero que essas empresas Elas falam Eu tô pagando Porque você tem que me ajudar A vender esse produto Porque a concorrência Tá assim Assim Agora a empresa Que já tá no topo Que não precisa Ela vai dizer Não, não Eu vou te pagar Uns drinks Uns belos drinks Uns bons drinks Quando a gente tiver Faz assim Sepúveda Quando a gente tiver Um lançamento A gente te dá A preferência Pra você Ir No Hotel Fazenda Eu não quero isso Bosta de Hotel Fazenda Eu quero saber de Zorra de Hotel Fazenda É isso que a Honda faz A Honda vai pagar Uma passagemzinha De avião bosta Vai levar você Pra um Hotel Fazenda Bosta Pra passar dois, três dias Eu não faço questão disso Eu pago Eu pago o Hotel Fazenda Eu pago a minha passagem Se eu quiser ir Pra qualquer Hotel Fazenda No Brasil Eu vou lá e pago Minha passagem E vou pro Hotel Fazenda Se eu quiser ter exclusividade Eu não faço questão De exclusividade Não faço questão Já tive um monte de notícia Que eu passei pros outros Ou não falei Por causa do Da confidencialidade Por exemplo Eu não posso falar Que a A DAFRA Isso eu não posso falar Tá Porque teve um inscrito Que me contou E essa pessoa Ela sabe E ele me disse Que não era pra falar A DAFRA vai lançar A NH300 Mas ele disse Que eu não posso falar isso Mas eu não fiz vídeo Sobre isso Mas eu não posso falar isso Ao vivo Mas eu tô falando Que eu não posso falar NH300 já tá sendo testada Pela DAFRA Eu não posso dizer isso Tá vendo Eu não faço questão De ser patrocinado Pela Honda Porque ela não vai pagar O que eu O que eu peço O que eu cobro Pros outros Por quê? Porque ela já tá lá em cima Ela vai A Honda e a Marra Vão me oferecer Uns drinks Uns belos drinks Que é o que ele oferece Pro povo aí Pra gente que eu conheço Inclusive amigos meus Que vão lá Buscando a perla Da Honda Eu não quero isso não Prefiro continuar Com os meus patrocinadores E novos patrocinadores Que queiram me oferecer Desafios Entendeu E os meus desafios São grandes Por exemplo BMW Qual o meu desafio Meu objetivo Além de Destruir o exército Amarelo Eu tenho que conquistar A Oceania A Rússia A Pássia Vladivostok Na realidade Vladivostok A Oceania E eu tenho que acabar Com as vendas Da Tiger 900 Ó Cê acha que é fácil Né? Não fi Alavancar a venda Da 750 850 1250 Conquistar a Oceania É Vladivostok E acabar com o exército Do Amarelo Não é brincadeira não O UOL é brabo O UOL é brabo